Música Bem vindos ao Márcio Projeto Especial No programa de hoje vamos falar sobre o Constantine Aqui na sua versão mais recente Que é o John Constantine Hellblazer Universo do Sandman Que teve só 12 volumes e mais alguns Um especial e uma participação Bastante importante No Livros da Magia Mas que já foi cancelado nos Estados Unidos Essa versão do Hellblazer Essa versão do Constantine Ela demorou um pouco Para vir para o Brasil E nos Estados Unidos durou pouco tempo Porque acabou sendo cancelada No meio dessa zona que está A Covid-19 Baixa as vendas E aí acabou sendo descontinuado Mas tinha muito pano para manga E mesmo eu achando corrido O final dela Corrido no sentido que poderia se desenvolver Ter mais arcos Eu queria ver mais desses personagens Que foram criados pelo Simon Spugger Mas que Bem teve esse final abrupto Então ficou com aquele gostinho De putz Dava para ter continuado Eu acho que alguns desenvolvimentos Ficaram falhos por causa disso Mas é uma história bem legal Mas vamos começar pelos problemas Bem O Hellblazer O Constantini Ele foi criado lá na década de 80 Numa revista do Monstro do Pântano Pelo Alan Moore Depois Ele ganhou um título próprio Teve 300 números Sendo lançados pela Vertigo De muito sucesso Teve seus votos e baixos Mas de muito sucesso A Panini Está republicando tudo Para ter encadernado Então quem quer Hellblazer 300 edições de Hellblazer Ainda tem os especiais Que a Panini deve trazer aos poucos Dá para comprar Dá para ir atrás É até recente Esses últimos anos Foi A Panini fez um trabalho Bem legal com isso Mas Depois do Flashpoint Teve a reformulação De todo o universo DC O próprio Constantini Ele avançou um pouco E depois Perdeu o seu título Como eu disse No número 300 Para que? Para ele ser inserido No universo Dos Novos 52 Que é o universo Pós Flashpoint Ele teve uma inserção De um personagem Que foi Limado De muito Do que ele era Pegaram só o design básico dele Lá de sobretudo Cabelo loiro E um pouco Sacana Mas A parte mágica Deixou a desejar Constantini nunca foi Um mago Do tipo Bola de fogo Ele não ficava Soltando magias E tipo Doutor estranho Não Ele era um cara Que enganava Três Reis Demônios Para ter Praticamente Uma vida eterna Porque ele Vende alma Para os três Grandes mestres Do inferno E Bem Se ele morre Tem uma guerra Então é melhor Que não morra E aí ele consegue Sobreviver Do câncer Ele faz Acordos Que sempre Sempre vai acontecer Alguma coisa ruim Os amigos dele Vão Quase 100% Vão morrer Ou senão vão Sofrer muito com isso E o Constantini Dos 952 Era aquele Constantini Mais super heróico Ele era um personagem Que soltava Ele era o doutor estranho Menos Menos Arrogante Ou que Com uma arrogância Mais voltada Para um Umas piadas De duplo sentido Mas perdeu muito Da essência dele Bem Ele foi Estava Ganhou O título próprio Depois Estava na Liga da Justiça Dark Desapareceu Voltou para a Liga da Justiça Dark Agora Não lembro se é esse o nome Mas aquela que a Mulher Maravilha Ela lidera Ele está Não está Em meio Nesse Balaio Que a gente não sabe Exatamente qual que é o Constantini Na última vez que ele apareceu Inclusive Se eu lembro bem Ele tinha morrido Mas Eu não Está meio nebuloso Isso na minha cabeça Não lembro direito Teve inclusive título O título dele foi cancelado Nos 952 Ele foi recuperado Naquele momento Do Do Renascimento Mas antes do Renascimento E depois dos 952 Também teve Um período Daquele DCI Ele teve acho que Dois arcos Enfim Teve várias tentativas Foram tentativas Medianas para baixas Então ele nunca conseguiu Fazer o sucesso que tinha Não conseguiu Ter o mesmo Conquistar o público novo Mas Pedir 13 E não conseguiu Não conseguiu manter o público Que ele tinha Do selo adulto Da Vertigo Bem Constantini também teve Uma participação importante No seriado Teve uma série da Fox Que foi um fracasso total Muito por causa Dessa limpeza Que o personagem teve Então teve 12 episódios Ou foram 10 Foi meia temporada Para menos A série foi cancelada Mas a caracterização Do personagem Era tão legal Era tão Bizarra E funcional Que ele foi recuperado E mesmo com essa ideia Para adolescentes Ele está nos Legends of Tomorrow E funciona lá Eu gosto daquele personagem Dentro daquele universo Embora não seja O mesmo Constantini Teve o Constantini dos anos 2000 Com Ken Reeves Que talvez ele retorne É um filme legal Mas não é o John Constantini também Então Bem Essas Várias tentativas Basicamente De um personagem De muito sucesso Muito interessante Mas que Ele tem uma pegada Única E é difícil Transportar ele Para outros Para outros gêneros Para outras mídias Para outros públicos Acho que basicamente é isso Até que o Simon Spurrier Ele pega o Constantini E faz Essas 12 edições E aqui A gente tem um revival Daquele Constantini Pre-Flashpoint Muito Muito funcional Acho que funciona muito bem As 12 edições Que ele trabalha Tudo começa Numa edição especial Que é The Sandman Universe Presence Hellblazer nº 1 Todo o início Desses novos títulos Do universo Do novo universo Do Sandman Eles saíram Numa edição especial Os primeiros títulos Saíram numa edição especial Depois os outros A ideia que tivesse também Como selo de apresentação O que aconteceu lá Com o Sonhar Com a Casa dos Mistérios Lucifer Que tudo saiu E o Livros da Magia Tudo saiu numa única edição De 50 páginas Aqui O Hellblazer teve O Constantini Teve uma edição De 50 páginas Todinha para ele E que é muito melhor Porque dá para desenvolver Muito mais Dá para explorar Muito mais Quem é o personagem Então quando a gente Chega nesse Constantini Ele não é o Constantini Dos 952 Ele é o Constantini De um universo Paralelo Que está sendo destruído Por uma guerra Mágica Contra o Team Hunter Que é o carinha Do Livros da Magia O garoto do Livros da Magia Se transformando Em um grande mago Maléfico E está destruindo tudo E o Constantini Está no meio Dessa guerra Ele está para morrer Faz um acordo Com o que seria Um Constantini Do futuro De uma realidade paralela Provavelmente Dessa realidade Do universo Corrente Da Terra 1 Vai Do universo DC Não fica muito claro Nesse início Vai se desenvolver Um pouco melhor Depois Mas enfim Ele é tirado Desse universo E trazido Para o novo Para o universo Dos novos 52 Depois de ter Outros Outros Constantines Meio que é um Renascimento Do Constantino Embora ele teve A sua fase Rebirth Com um título próprio Esse É o verdadeiro Rebirth Que Se bobear A gente pode até Ignorar Esse universo Compartilhado Do universo Sandman Com os Universo Super-Heroes Eu sei que a gente Teve várias Eu já falo isso Várias vezes E vários comentários Tem Tem algumas discussões Que eu Gosto de defender A tese Que o novo Universo Sandman Ele não tem nada A ver com o universo Super-Heroes É um universo A parte Onde as coisas Ocorrem De uma forma Completamente Independente Tem Se a gente for analisar Existem algumas Algumas ligações Mas eu penso Numa cronologia Própria Que ela funciona Muito bem De uma forma Independente Não à toa Ela acaba levando O selo Black Label Depois que ele é criado Já mais Para meados Desse novo Universo Sandman Enfim Constantino É trazido Para esse novo universo Ele é Rejuvenescido Ele entra Num corpo Onde ele Era um Constantino Que estava preso Lá no Asilo Desde sempre Dez anos Se passam Da época De onde ele foi tirado Para a época Que ele está agora Então é um Constantino De 2010 Talvez Que foi arrancado Lá de 2009 A 2010 E foi transportado Para 2019 A história Começa em 2019 Essa primeira edição Mas as duas edições Elas vão Essencialmente Dezembro de 2019 As duas edições Elas vão estar em 2020 E termina em 2021 Mas em Ventira De lá Traz para a contemporaneidade E só de ter trazido Ou seja Ter trazido Do universo Vertigo Para esse novo universo Que foi criado Já lá em 2012 A gente tem uma Completa mudança Do personagem Inclusive tem Até para marcar bem Que é outro personagem Que é um cara Que veio Ele está Fora do seu próprio tempo Tem um jogo Com um smartphone Que ele não conhece Ele não sabe mexer No negócio Está aprendendo a mexer Ao longo das histórias A gente tem Alguns arcos Que são apresentados A história Ela começa Depois dessa apresentação De quem que é o personagem Trazendo para esse novo universo Inclusive Esse é o Constantino Velho Dos anos Com 60 Talvez 70 anos Todo sacana Com várias Várias questões Por trás Ele não está sendo Simplesmente bondoso Em salvar O Constantino Desse outro universo A gente vai Para a edição Número 17 Não A edição número 14 De Livros da Magia Que já foi publicado No terceiro volume De Livros da Magia E lá Ela estava Meio confusa Eu não estava Entendendo muito bem Quem que era aquele Constantino Ele não funcionava direito Na verdade Ele funciona Eu precisava ter lido Essa primeira edição De apresentação Do personagem E aqui O Constantino Com toda essa Essa vingança Contra o Team Hunter Que vai acabar com o mundo Ele resolve Entrar em contato Com o garoto Que está aprendendo As questões Da magia E faz um teste Com ele Inclusive Ele invoca Um anjo caído Que ele É um anjo caído Que ficou em cima do muro Então Ele não está no céu Está no inferno Mas também Ele não é dos malvados Para fazer Para julgar Se o Team Hunter Merece ou não Sobreviver Então essa edição Essa história Vai virar Em torno disso E esse anjo Caído Esse anjo Em cima do muro Ele vai ser preso Pelo Team Hunter Dentro do smartphone E vai ser um dos Coadjuvantes Do Do Constantino Então essa edição Precisava estar Aqui também Para fazer essa transição E aí a gente passa Para as histórias Aqui a gente tem Dois desenhistas O Aaron Campbell E o Matias Bergara O Aaron Campbell Vai fazer a maioria Das histórias E elas são mais Pesadas No tema O Matias Bergara Ele tem um traço Mais leve E o traço dele Vai corresponder Um pouco Com as histórias Que são mais Sarcásticas Talvez Então a gente tem Esse primeiro arco Em três partes O Constantino Vai se envolver Com uma gangue De garotos Que é liderado Por um tipo de bruxo Que observa Tudo que acontece Na cidade Misturando entranhas De pessoas mortas Inclusive crianças Que estão Está junto Lá na gangue dele Eles enfrentam Um mendigo Que é misógino Racista Fica recitando William Blake Ele provavelmente Matou a própria esposa E faz o papel Ele acha que está fazendo O papel dos anjos Mas acaba sendo Tragado Pelas próprias Criaturas Que ele acha Que está Agradando Na história Seguinte No arco Seguinte Desenhado Pelo Matias Bergara A gente tem Um fã Do Constantino Que é Virou mago E é Mega fã Do cara É bizarra Essa relação É muito engraçado Esse personagem Ele é Completamente Hipster Gostei Gostei bastante Dele E da Do contraponto Que acaba fazendo Com o próprio Constantino A partir Então a gente Tem uma certa Alternância Entre o Bergara E o Campbell Toda a história Do Samuel Spurrier Nesse meio tempo A gente vai ver Uma alma vingativa Matando todas as pessoas De um hospital A gente tem uma sereia É muito pesada Essa história da sereia Aqui já Já no segundo volume É um pescador Que acaba se envolvendo Com uma sereia E a sereia Ela Sofre violência doméstica Basicamente isso Desse pescador Que parece que é Todo bonzinho E tal Mas na verdade É um relacionamento Completamente Tóxico Que vai ser Bem prejudicial Para a sereia A gente vai Acompanhar A história dela Essa coisa De gatilhos E tal Que está sendo discutido Isso aqui Dá bastante gatilho Para essa relação Completamente Tóxica E agressiva Com essa criatura Fantástica Que no fim Ela é Ela não deixa De ser uma mulher E ela pode sofrer Esses abusos Também Depois a gente passa Para um congressista Que é racista E xenófobo Que acaba Conquistando um demônio Que invade a alma dele E resolve Aproveitar a situação Para manter Essa vibe Completamente bizarra Muito trampista Do personagem Aqui inclusive Aqui tem a participação Especial Do primeiro ministro Num dos quadros Não vou nem procurar Mas ele aparece Tem um membro Da família real Que é pedófilo E que ganha Sêmen de um unicórnio Para a procriação Dos cavalos de corrida Dele Da rainha De toda a família real E até que a gente Chega de forma Bem rápida Como eu disse Na resolução Da trama De quem que é Esse Constantini Com 60 anos Da terceira idade Esse Constantini Da terceira idade E as relações dele Quais são os planos dele O embate do Constantini Com esse Constantini velho A retomada Desses vários Antagonistas E coadjuvantes Que vão aparecendo No decorrer Das 12 edições Enfim Acaba ficando corrido Mesmo tendo Mais páginas A edição número 12 Podia terminar Em 13 edições Ela é estendida Acho que ela tem 40 páginas Ao invés das 20 Normais Embora cada edição Do Constantini Ela não tem apenas 20 Eu acho que ela tem 25, 30 Dá para perceber Como as histórias São mais longas Por exemplo Esse encadernado São 168 páginas E apenas 6 edições Normalmente Isso se encerraria Em 120 Enfim Esse foi Constantini O Hellblazer Da nova pegada Do universo Sandman Espero que ele tenha Uma sobrevida Espero que agora Com o final da pandemia O personagem retorne Para uma nova série Para ter uma continuidade Mesmo com esse arco Já finalizado Tem outros Outros personagens Que foram criados Nesse núcleo Que é bem interessante Para que Para que se desenvolva Eu quero saber mais Sobre cada um deles Sobre esse Mago hipster Fã Do Constantini Esse Anjo caído Do smartphone Tem uma garota Muito legal Que é uma Leia de Chácara Que ao mesmo tempo Chuta bondas Mas ela é super inteligente E faz Estuda literatura Na universidade Então tem vários personagens Bem interessantes Mesmo Essa gangue Que aparece no primeiro No primeiro arco Depois ele retorna No último arco Tem um Uma ponta solta Que deixa para o próximo Uma ponta solta Bem claro Que deixa para o próximo Para o próximo Roteirista Talvez Não sei se o Simon Volta Espero que ele retorne Enfim Já estou falando Voltando voltas Esse foi Hellblazer Constantini O Constantini Hellblazer John Constantini Do Universo Sandman Os dois volumes Dá para pegar Com promoção Espera para pegar Promoção Tanto a Amazon Quanto o site Da Panini Ou qualquer loja Comic Shop Que a gente tem Por aí Vale a pena pegar Mas pega com Pegue com moderação Porque cada volume Custou R$34,90 E R$47,90 Primeiro de R$34,90 O segundo São mais de 200 páginas O primeiro E R$168 Segundo Mas ainda assim É um roubo Para o seu bolso Enfim Vou ficando por aqui Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o chapéu do Presto Do Facebook Me sigam no Instagram Arroba o Presto Gaudio Onde eu falo sobre filmes e séries Todo dia tem Uma resenha nova Nesse Lá no Instagram Compartilhe o vídeo O compartilhamento Ajuda muito A chegar em outras pessoas A gente discutir Cada vez mais Esses quadrinhos Que Bem, eu gosto bastante Acredito que vocês gostem também Quem gosta de podcast Procura no Spotify No Anchorage Ou qualquer outro agregador O Fortaleza Quântica É um programa que eu faço Com alguns amigos meus A gente escute Sobre vários temas Relacionados a Filmes, quadrinhos e séries Então são temas Dá tempo de se desenvolver Mais Esses temas Então procura lá Eles são De certa forma Atemporais Dá pra escutar Qualquer um Em qualquer momento Isso não tem Não impede Daqui a dois anos Talvez vocês possam voltar Para os primeiros programas As discussões apresentadas As sugestões de leitura De filmes e séries Elas ainda são Bastante Interessantes Não importa Não importa o momento Que você assista Que você ouça E bem É isso Acho que eu vou ficando por aqui Tem o link da Amazon Com quem compra O link da Amazon Ajuda muito o canal Mas também vale a pena Ajudar Essas várias Comics Shops Para que elas não fechem Então é isso Espero que tenham gostado Do vídeo Até mais E bons quadrinhos E bons quadrinhos Tchau